Hoje é domingo, não é dia de TBT, mas é dia de celebrar as convivências que a gente teve ao longo desse tempo de 40 anos de jornalismo. Professor Eugênio Hackbart, 80 anos, mostra aqui, olha só que maravilha. Aí fui na festa do professor Eugênio Hackbart, 80 anos, deu tempo de se despedir, foi em paz, recebeu todos os amigos. O maior conhecedor de meteorologia do Rio Grande do Sul fazia a previsão do tempo na frente da minha casa em São Leopoldo, ali perto do Coréu Sinodal e tal. Então, um espetáculo. Esse calção aqui, o famoso calção laranja, que eu sempre falo, esse calção é de 1997, quando nasceu minha filha do meio, a Gabriela, que hoje tem 28 anos. E, ó, tá aqui o calção de 1997, logo depois eu fui fazer a cobertura do Tournois de France, lá na França, depois foi substituído pela Copa das Confederações. E essa camisa aqui, era uma das camisas que eu apresentava o esporte na TV Record, em 2008, 2009, por aí, que tinha que ser mais despojado. Será que eu tô com saudade de algumas coisas? Será que me bateu a nostalgia? Sei lá. Viva a vida!